Eu venho aqui para te adorar, para te dizer que eu te amo. Não venho pedir, mas agradecer pelo momento de estar aqui. Contemplar a Tua formosura e aprender no Teu tempo, buscar o Teu gosto, beijar a Tua parte. Quero sim, toque em mim. Quero sim, toque em mim. Em nome de todo o coração, meu Deus. Eu venho aqui para te adorar, para te dizer que eu te amo, Jesus. Não venho pedir, mas agradecer pelo momento de estar aqui. Quero sim, toque em mim. 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 Quero sim. Vai glorificando. Aplausos.